A CIDADE NO BRASIL 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 COISAS COSAS MONSTRUOSAS COMO O CINEMA DE FATTO É UM LIVRO ENIGMÁTICO Mas não é um livro para causar medo Ou para fazer filme É um livro para revelar Jesus Aleluia com isso E o livro fala isso Primeiro versículo pode voltar um pouquinho Revelação Leiam comigo Revelação De Jesus Cristo A palavra que Deus te deu Vai mostrar ao Senhor E os seus servos Então o livro não é para fazer filme, novela Para nós conhecermos quem é Jesus Então o livro é para a igreja O livro é para esse grupo aqui Recebendo a revelação do Senhor Durante o dia de hoje Nós ouvimos falar muito em razão e revelação Esse livro continuou dizendo Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar a um grupo de pessoas Que são seus servos O que Ele quer mostrar O que Ele quer mostrar? Está no texto As coisas Leiam comigo As coisas As coisas Que Prefus Devem acontecer Por que? Por que? Por que? O texto diz Porque o tempo está próximo Versículo 3 Bem-aventurado Bem-aventurado aquele que lê Os que ouvem As palavras dessa profecia Guardam as coisas Que nelas estão escritas Porque o tempo Está próximo Versículo 3 Então tudo isso Que o Senhor quer revelar É para um tempo profético Nós vamos ver daqui a pouco Quem foi o escritor Desse livro? Quem foi? João Do apóstolo Muito bem Esse mesmo João Que o pastor Walter Falou na primeira aula Que reclinou-nos No peito de Jesus Que os discípulos pensaram Que ele não fosse morrer Que Jesus disse Se eu quero que ele permaneça Até que eu volte O que tu tens com isso, Pedro? E surgiu uma fofoca Discipular A gente pode dizer assim Uma fofoca apostólica Que João não morreria Para os discípulos Os demais discípulos Ele não morreu mesmo Porque ele foi o último amor A igreja passou pelas perseguições Muitos ficaram E João permaneceu E aquilo que Jesus Queria mostrar para ele Era exatamente O livro do Apocalipse O pastor Walter Explicou muito bem A palavra revelada Que estava Na boca De João E a gente pode parar um pouquinho E pensar Que João pregava Qual era a mensagem Do apóstolo O que os irmãos acham Jesus morreu Mas Jesus está Vivo É a mesma mensagem Que nós pregamos Aleluia por isso Tem um detalhe a mais Que nós pregamos Jesus morreu Jesus ressuscitou Ele está vivo E ele Vai voltar Para buscar a sangue Aleluia Aleluia E pensa Agora Ele estava Numa ilha Na ilha de Pátio Uma ilha Para criminosos Qual é o crime De João É o mesmo crime Nosso aqui hoje Pregar o Evangelho E vocês também São criminosos Estão dizendo Amém Então todos nós Estaríamos na ilha De Pátios Hoje Meus irmãos Nós temos uma mensagem Que o mundo Não conhece Jesus está vivo Jesus vai voltar Jesus vai voltar Não sei se o pastor Samir Citou alguma coisa Aqui na aula dele Mas Acabulei a aula dele Para resolver Um outro assunto Mas o que chama Atenção Pastor Samir O que chama a atenção Dos russos É que nós Pregamos Sobre a volta De Jesus Não como algo Teórico Mas como algo Que nós estamos Aguardando A qualquer instante Nós estamos Aguardando Jesus Voltar Até o final Da aula Eu vou ficar Muito feliz Senhor E essa mensagem Foi dada A João Para um tempo Então observem Como essa mensagem Do Apocalipse É atual Para nós Muito atual Porque Jesus Diz assim Porque o tempo Está próximo Nós temos aprendido Na escola bíblica Sobre um tempo Eu acho que as professoras Aqui Os irmãos Já sabem Até o nome Desse Qual é o nome Desse Breve Esse tempo É um tempo Breve Nós Estamos vivendo Esse tempo Pastor Mas o que é isso? A Bíblia nos fala De um estudo Escatológico Essa palavra É como Escatológico Mas essa palavra Significa Estudo Das últimas Coisas E a Bíblia Fala Que O tempo Do breve É o princípio Das dores Nós estamos Vivendo Isso Tem alguém Aqui sem luta? Alguém Veio aqui sem luta? A gente ri Porque nós temos paz No nosso coração E essa paz Quem nos deu Foi o Senhor Achei de gente Com luta Mas nós estamos Firmados Nas promessas De um Deus Sobvio Então meus irmãos Nós estamos Aí nessa Batalha Diária Os tempos São trabalhosos Nós estamos Vivendo O princípio Das dores Esse é o tempo Do breve A Bíblia Nos vai dar Muitos sinais A respeito Desse momento Que nós estamos Vivendo Então um dos Propósitos Do livro É revelar Jesus Como de fato Ele é Jesus não Precisa ser Carregado Na verdade O Jesus Do Apocalipse Que é o Jesus Que nós cremos Aqui Ele que nos Carrega Ele que nos Sustenta E o livro Fala muito Do céu Não sei se os irmãos Querem ouvir Falar muito Do céu Ou da terra Eu gostaria De ouvir Falar muito Do céu É um lugar Maravilhoso É um lugar Que nós vamos Morar eternamente O livro Fala isso Apresenta Coral De anjos Cantando Santo 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 Ao Senhor Ao porteiro Que foi morto Ao que está Sentado No trono Seja o louvor E a honra E a glória Comido Pelo Certo Aleluia O nome Tudo acontece Nos céus Onde nós Vamos morar Aleluia O livro Fala Dos juízos Na época De Daniel O Senhor Diz assim Daniel Sela as palavras Deste livro Na época De João Na revelação Do apocalipse Como é Revelação Não céres As palavras Deste livro Porque o tempo Do breve O tempo Está próximo Então meus irmãos Essa advertência Por que essa advertência Porque o Espírito Santo Quer que você E eu Preste atenção Você e eu Nós aqui Sejamos em Ativa Vigilância Que Jesus Pode voltar A qualquer Outra Esses juízos Determinam Um tempo Profético Se eu falar O juízo Os irmãos Vão me ajudar A lembrar O nome Do personagem Bíblia Combinado Então vamos lá Dilúvio Não é Estão lendo a Bíblia Sodoma e Gomorra Lot Tem outra aí É Lot Tá bem Mas A mulherzinha Ela está lá Até hoje A mulher de Ló Qual o nome dela Estátua de Sal Dura a ser viz Não mexe Para lado nenhum Só que olhou Para trás E ficou Muito bem Mas estão lendo A Bíblia da Ótia Vou falar o terceiro O personagem Só As dez pragas Do Egito Moisés E pra nós E pra nós E pra nós Qual o juízo Que nos espera Tem duas coisas Para o mundo Para nós Qual o juízo Para nós Quem crescerá salvo Quem não Crescerá salvo Quem não Crescerá salvo No arrebatamento Daí Esse é o nosso juízo E para o mundo Se nós formos retirados O Espírito Santo Vai nos levar Como noiva Para encontrarmos o noivo Entre nuvens E o mundo vai ficar No juízo determinado Para aqueles que ficaram É a tribulação Tem gente pregando Uma segunda chamada Só queria dizer Aos irmãos Que Jesus Só tem Uma noiva Jesus não tem Uma amante Não tem Uma segunda noiva É só a noiva Fiel E a noiva Fiel Que é a igreja Fiel Para subir No dia Do arrebatamento Então ativa Vigilância Para você E para mim Se nós perdemos Essa oportunidade Não existe Segunda chamada Alguém ficou triste Mas e aquele filme O filme é de Hollywood O que eu estou falando É da eternidade Certo Então você pode Acreditar Em quem você quiser Ou na palavra De Deus Ou no autor Do filme Não existe Segunda chamada Ao ressoar Da última trombeta Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Nossos vivos Nossos vivos Seremos transformados Em mortos glorificados Seremos arrebatados E estaremos Para sempre Com o Senhor A Bíblia não fala Numa segunda oportunidade Fique atento Cuidando com Hollywood Qual é o juízo Para a igreja fiel? É o arrebatamento Qual é o juízo Para o mundo? A tribulação Vou perguntar de novo Quem não viu Acorde aí Qual é o juízo Para a igreja fiel? Muito bem Nota 10 E para o mundo? Tribulação Eu não quero saber O que você está Eu já fui arrebatado Deixa o mundão aí O que vai acontecer Eu não quero nem saber O anticristo Deixa ele Eu vou estar com Cristo Preste atenção Agora a Bíblia fala De alguns sinais Que o Senhor Dá para nos preparar Para esse dia Vamos lembrar um pouquinho Do que acontecia Com Israel 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 sempre foi um povo Diferente no Velho Testamento Deus sempre tratou com Israel De uma forma muito especial E o Senhor Para livrar Israel Que sempre foi um povo Pequeno Dos seus inimigos O Senhor Contou alguns segredos Para eles E estabeleceu Algumas coisas Interessantes Uma delas Era o toque Das trombetas O povo sabia O que significava Aquele sinal Eram sinais Das trombetas Que preparavam o povo Para a guerra Para sair Para voltar Para se esconder Para festejar Cada toque de trombeta Tinha um código Só o povo de Israel Conhecia Sabe o que o Senhor Fez com a igreja Fez a mesma coisa E disse assim Eu vou estabelecer Um código Com a minha igreja Com a minha igreja Fiel Só aqueles que estiverem Afinados Com o toque Da trombeta Afinados com a revelação Do Espírito Santo Vão entender Que aquela trombeta Tocou Isso está no Apocalipse Capítulo 8 São sete trombetas Paulo fala Ao ressoar Da última trombeta Tem uma pegadinha Aqui nessa pergunta Qual é a última trombeta O que é a última trombeta É, não estraga Na razão Não seria a sétima Não seria a sétima Muitos pensaram a sétima Só não falaram Porque eu dei a dica Que era uma pegadinha Mas na razão Como é que a religião Tem interpretado esses temas A última trombeta A sétima trombeta Mas para a igreja Fiel Que está com os seus Ouvidos Afinados Com a revelação Do Espírito A última trombeta Tem a ver Com os sinais Que estão acontecendo No tempo Do breve Amém? Estão acompanhando? Então vamos ver A primeira trombeta Rapidamente A primeira trombeta Fala da queima De um terço Das árvores Da terra Da erva verde Da terra A igreja está esperando A última trombeta Essa trombeta já tocou? Já tocou? Sim O mundo está aí As queimadas estão aí Segunda trombeta Rapidamente Segunda trombeta Fala Sangue na terça parte Do mar Os seres vivos Do mar Sendo extintos Um terço deles A profecia Já custou Em 1970 Já falava Que 40% Dos seres vivos Do mar Já tinham sido extintos Não tocou Sim ou não? Sim Não tocou Alguém ouviu Um toque de buzina Mas a igreja Está atenta Aos acontecimentos Do mundo E ao toque Da trombeta Esses sinais São sinais Do fim O hino diz Os sinais Do fim Cada Sinais Do fim Cada Cada Momento Cada Acontecimento Nós estamos Atenção Terceira Trombeira Vamos ver Terça parte Dos rios E as fontes Das águas Mostrando A poluição Dos rios E das fontes Das águas Hoje você vai No supermercado Você tem que prestar Atenção Qual é a água Da fonte Tem muitas Marcas De águas Águas Tratadas E para os irmãos Que não sabem São as águas Do esgoto Que são tratadas Bonitinhas Que são colocadas Na garrafe Para nós Bebemos São águas Recuperadas Águas da fonte Tem muito poucas E são caras Essa trombeta Essa trombeta Tocou Meus irmãos Mas o que diz A quarta trombeta Vamos ver A quarta trombeta Diz assim Foi ferida A terça parte Do sol A terça parte Não tocou Mas olha os textos Que o senhor Jesus fala A respeito disso Vamos comparar Mateus 24 29 Que está aí Na terra Com Apocalipse 8 12 Jesus diz assim Que o sol Vai escurecer A lua Não dará Sua luz E as estrelas Cairão Do céu Jesus estava falando A respeito Do tempo Do breve Olha o que Apocalipse Diz Terça parte Do sol Da lua E Das estrelas Então as profecias Elas se casam O profeta Joel diz E mostrarei Prodígios No céu E na terra Sangue Fogo E colunas De fumaça Presta atenção Agora O sol Se converterá Em trevas E a lua Em sangue Antes que venha O grande Terrível Dia do Senhor E o livro E o livro De Lucas O evangelho De Lucas Ainda insiste Nisso E haverá sinais Do sol Na lua E nas estrelas E na terra A angústia Das nações E a perplexidade Pelo bramido Do mar E das ondas Nós vimos O tsunami Que aconteceu Há alguns anos Sinais nos céus Teve um Um Nós podemos dizer Um astro Não foi um astro Um asteroide Que caiu em Júpiter E o impacto Foi tão grande Que fez um diâmetro Em Júpiter Equivalente A dois diâmetros Da terra E um cientista Pensou o seguinte Imagine se isso Bate aqui na terra Todos nós Estaríamos com dor De cabeça Hoje Imagine Desde um Um ano Passado Uns dois anos Ou três anos Atrás Um asteroide Passou Pela Rússia Também se lembra E caiu Num lago Fez uma caratera Enorme Quebrou vidros Muitas coisas São sinais Que Deus está dando No céu Na terra Nos astros Na época Desse Asteróide Júpiter Foi uma época Dessa agora De Copa do Mundo De Copa do Mundo Tinha um artigo No jornal Desse tamanzinho Assim Porque estava Todo mundo Preocupado Com Ronaldinho Ronaldão Aquela coisa toda Se fosse no dia de hoje Estava preocupado Será que o Neymar Caiu Ou será que ele está de pé E a bola Batendo O asteroide Batendo Em Júpiter A trombeta Pronta Para ser tocada E o povo E o povo preparado Com outra bola E o povo preparado Com outra bola A bola Então meus irmãos Tudo isso Para nós Tem um sentido Profético Qual é a mensagem Dessa trombeta Assim como Israel Estava pronto Para sair Quando ouvir O som da trombeta A igreja Nesta hora Está pronta Para partir Nós como igreja Fiel Estamos preparados A qualquer instante O Senhor nos convoca Nós atendemos Na hora O exemplo Foi agora Poucos dias Há uma grande Ceia para o mundo Todos nós Estávamos conectados Quando a Bíblia Diz Todo olho Verá Há alguns anos A gente não podia Imaginar isso E hoje Com as comunicações Como estão Hora que tocar A trombeta Meus irmãos Assim como O raio Que sai O relâmpago Que sai Do oriente Se mostra No ocidente Sim será Na vida Do filho Do oriente Nós Clamaremos Maranata Hora vem Senhor Jesus Esse é o momento Então meus irmãos O livro do Apocalipse Mostra tudo isso Nós estamos preparados Você está preparado Se a trompeta Tocar hoje Você vai dizer Vem Jesus Vem Jesus Estou pronto O que o mundo Está vivendo Aí fora Dois cristianistas Proféticos É esse que nós Estamos lutando Para permanecer Aqui E o histórico O histórico Jesus foi Jesus fez Isso não interessa Para nós Mostrando Um Jesus E uma aparência Derrotada Meus irmãos O Senhor Jesus Na sua humanidade Ele foi um homem simples Galileu Alguns acham Até que Não tem nada A ver Com essa Aparência Com certeza Porque a Bíblia Fala que Jesus Não tinha aparência Nenhum professor Nenhuma beleza Via que Nele Que nos atraísse Então não é aquela figura Ocidentalizada Um louro De olhos azuis Cabelo repartir Ao meio Ele olhar perdido No horizonte Uma figura Que gera Uma compaixão Uma até Estranha Um coração Cheio de espinhos Que exita Na verdade Meus irmãos O Senhor Era homem De dores Ele dizia Meu pai Trabalha até agora E eu trabalho também Era um homem Queimado pelo sol O sol da Palestina Semelhante a esse Que temos aqui na flora Do deserto Das caminhadas Os seus pés cansados A sua pele Certamente Queimada pelo sol Era um homem Era um homem Simples Se ele fosse Diferente Judas não teria Dito É aquele Diferente ali A gente pensa Até que ele Seria semelhante A Pedro João Uma aparência semelhante Ele nasceu Em Belém Mas foi criado Na Galileia Lá no norte Então ele Vivia Ali no meio Dos discípulos E a Bíblia fala Que ele não tinha Nenhuma aparência Que nos atraísse Judas teve que beijá-lo Para dizer Esse é aquele Que é Jesus Se ele entrasse aqui Hoje Pela aparência Nós não faríamos Caso Mas hoje Ele está glorificado Quando nós chegamos Aqui O Senhor já estava Nos esperando E a presença Dele tem sido Notória O nome dele Tem sido Invocado O sangue dele Tem sido Invocado O poder Desse sangue Tem nos alcançado E o nome Dele tem sido Glorificado Todo este dia A ele Toda ontem Toda quinta A sua aparência Nós não faríamos Caso Alguns Desprezaram Simão O fariseu Desprezou Ele Ele reclamou Simão Não beijou O rosto Não deu Água Para os pés Não deu Óleo Para os cabelos Jesus Ficou Num campo E uma Mulher Begadora Fez Tudo isso Pegou Os pés De Jesus Com as suas Lágrimas E jogou Com os seus Cabelos Não parava De chorar Jesus Mostrou Para si Aquela mulher Amava Mais Do que Ela tinha Sido Muito Perdoada E duvidou De Jesus Disse Se ele fosse Profeta Essa periga Ela era Jesus Mostrou Para ele Que era Muito Devedora Assim Nós somos Devedores Porque nós O amamos Porque nós Estamos aqui Num dia Ensolarado Porque você Podia estar Fazendo Outras Coisas E não Estar Aqui Porque nós Fomos Muito Perdoados Por ele E a quem Ele Muito Perdoa Muito Se ama Nós Estamos Dizendo Para Jesus Hoje Senhor Nós Te Jesus Perdoa Os Pecados Daquela Mulher E Jesus Perdoa Os Pecados E Jesus Perdoa Os Pecados Uma Vez Jesus Chamou Atenção Dos Discípulos Que a Multidão Queria Ir Até Jesus Só Para Comer Pão O Pão Desse Evangelho Que Está Sendo Pregado O Evangelho Que Foi Dito Aqui Da Auto Ajuda O Evangelho Do Pão Para Quem Tem Fome Jesus Foi Muito Duro No Discurso E A Multidão Foi embora E Só Ficaram Os Discípulos Jesus Perguntou Para Eles Quereis Vós Retirar Os Também Eles Responderam Lembra Digam Quem Quem Iremos Nós Senhor Vamos Voltar Para Farisaísmo Vamos Voltar Para Religião Vamos Voltar A Bater Palma Bater Pé Bater Cadê Para Onde Nós Vamos Para O Mundo Aí Pedro Disse Só Tu Tens Palavras De Vida Eterna Nós Temos Visto E Conhecido Que Tu És O Cristo De Deus Irmãos Para Quem Iremos Vamos Para Onde Você Vai Para Onde Eu Vou Para Onde Os Pastores Aqui Vão Só Jesus Tem Palavras De Vida Nós Temos Conhecido Que Ele Verdadeiramente É O Messias De Deus O Cristo De Deus Que Nós Esperamos A Sua Volta De Jesus Mandaram Prender Jesus Os Quartas Voltaram De Mãos Vazias Eles Foram E Ficaram Ouvindo As Palavras De Jesus E Voltaram De Mãos Vazias Disseram Jamais Homem Algum Falou Com Este homem Um Dia Jesus Falou Ao Nosso Coração E Nós Voltamos De Mãos Vazias Mas Com Nosso Coração Cheio De Paz De Libertação E Com a Salvação Garantida Pelo Senhor Jamais Alguém Falou Com Jesus E Nós Queremos Permanecer No Caminho Até O Fim Para Não Perdermos Essa Salvação Meus Irmãos Esse É O Jesus Que Nós Confiamos Desfaleçar Aquele Que Vê As Nossas Tempestades Uma Vez Ele Estava No Barquinho E Naquele Barquinho Houve Uma Tempestade Jesus Estava Dormindo E Eles Acordaram Jesus Você 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 Não Está Vendo Que A Perecendo Aqui Acorda Nós Vamos Perecer Jesus Fez Lembra Jesus Ele Que É O Autor Da Vida Ele Que Criou Todas as Coisas Foram Feitas Por Ele Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Romanos Diz Por Ele Para Ele Todas As Coisas Foram Feitas A Ele Glória Pois Pelos Séculos Dos Séculos Amém Ele Simplesmente Diz Ao Vento Acalma A Tempestade É Tieta É Esse O Poder Que Jesus Tem Das Tempestades Da Sua Vida E Ele Está Dizendo Agora Para Você Descansa Meu Servo Descansa Minha Serva Ele O Autor De Todas As Coisas Ele Pode Afastar A Tempestade Da Nossa Vida Ele Pode Fazer Isso Agora Ele Pode Te Dar Uma Benção De Libertação De Cura Mente Transformada As Nossas Tempestades Estão Subordinadas A Ele E Somos Reunindo Nesse Dia Glorioso Aqui Para Mandar Essas Tempestades Embora Da Renovar A Nossa Fé Para Ele Renovar A Voz Dele Que Nos Diz Eu Te Amo Meu Servo Eu Te Amo Minha Servo Meus Irmãos Finalmente João Vê Jesus Na Cruz Ali Jesus Gemeu De Doro Escravos A Lança A Dor Que Ele Sofreu Por Você E Por Ele Foi Desamparado Na Cruz Para Que Pudesse Ser O Nosso Verdadeiro Substituto Só Assim O Seu Sacrifício Seria Substitutivo E Nós Cremos Nesse Sacrifício Substitutivo Jesus Morreu Por Você E Por Mim E A Bíblia Diz Que É O Terceiro Dia Deus O Ressucitou Ele Está Vivo Aqui Ele Passei Aqui Quando As Portas Da Terra Se Fecharam Para João Lá Na Visão Que Ele Teve A Igreja Pensou Que Tudo Estava Acabado Deus Abriu Uma Porta No Céu E Disse Para João Sobe Para Aqui Eu Te Mostrarei As Coisas Que Em Breve Deve A Igreja Crê Nesse Deus Ressuscitado E Glorificado É O Senhor Jesus Ele Está Aqui Em Nosso Bem Quando João O Vê Ele Vê Divesse Cumprida O Cinto De O Não Era Mais Aquela Roupa De Carpinteira O Senhor Permitiu Que As Suas Roupas Fossem Rasgadas Ele Ficasse Praticamente Desnudo Naquela Cruz Mas Ele Venceu A Morte E Hoje Jesus Está Vivo Glorificado E Com Vestes Reais Ele É O Rei Mas Ele Não É Um Rei Ele É O Rei Dos Reis Ele É O Senhor Do Senhor E As Suas Vestes Reais Demonstram Que Todo O Jovelo Se Dobrará Toda Língua Confessará Que Ele É Doro Pelos Séculos Do Sé Sua Cabeça E Cabelos Eram Brancos Com A Lã Branca Por Que Lã E A Lã Aponta Para O Cordeiro Que Tira O Pecado Do Homem Tira O Pecado Do Mundo E Porque A Neve Porque Ele Veio Como Deus Mas Não Tomou Usurpação Ser Igual a Deus Se Humilhou Como Cordeiro Como Cervo Que Foi Até A Morte De Cruz O V Mude Mas Cac Mas Pelos Séculos Dos Séculos Ele Será Chamado De Santo 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 É o Nome Do Senhor Aleluia os seus olhos são como chamas de fogo os seus olhos não estão mais cansados ou atingidos com a angústia da morte agora os seus olhos penetram como chamas de fogo os nossos corações nessa tarde revelam aquilo que está oculto e queima o pecado e mostra que nós precisamos estar mais próximos esses olhos como chamas de fogo que penetram no coração do homem e revelam toda a nossa necessidade para nós nos prostrarmos diante dele aleluia pez como um latão reduzente não estão mais presos na cruz mas agora se aprestam para a justiça sua voz não está mais embargada com a sede da cruz mas hoje nós ouvimos durante todo esse dia a voz do Senhor como a voz de muitas a voz que suplanta nossa razão que suplanta os sons do mundo que suplanta a voz a voz do adversário voz como a voz de muitas águas e rompe os cedros do Líbano na mão direita de Jesus que tinha sete estrelas aquelas mesmas mãos que não estavam esmagadas pelos cravos da cruz mas agora ele passeia no meio da igreja a igreja profética Éfeso, Esmirna, Perga de Adira, Sartes, Filadélfia, Laodicea ele está caminhando profeticamente na história da igreja e ele está aqui em nosso meio ele cuida da igreja ele sela por você em um meio a igreja fiel está nas suas mãos as mesmas mãos que estão fechadas pelo poder do seu sangue nós estamos em pé e ele nos sustentará até o dia da sua volta a espada de dois fios sai da sua boca não é essa letra na razão tem a inspiração mas tem outro fio que é a revelação hoje ela está aberta para nós nós ouvimos na primeira aula a palavra viva a palavra revelada e ela que aquece o nosso coração divide o que é do homem daquilo que é do Espírito que dizia da carne daquilo que o Senhor quer realizar pelo seu Espírito o seu rosto brilha como o sol do seu fulgor João caiu todo o morro quando viu esse Jesus glorificado nós temos sido sustentados porque um dia nós o veremos assim nós não precisamos vê-lo materialmente fisicamente porque bem-aventurado aquele que não vê mas grito nós cremos no Senhor nós cremos que Ele existe nós cremos que Ele enviou o Seu Espírito Santo nós cremos que Ele vai nos sustentar até o último dia nós cairemos como o morro enquanto isso e quando isso acontece a igreja fiel marcha firmemente para encontrar esse rei glorioso vamos ficar em pé vamos cantar esse novo vamos cantar esse novo vamos cantar essa praia vamos cantar esse novo 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 os irmãos podem estar assegurados vamos ouvir ou pouco parte das crianças vamos cantar esse novo 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 vamos cantar 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 Aquilo que Ele prometeu Ele cumpriu pela fé Sairemos aqui Ricos A graça do Senhor E a riqueza do Senhor A benção do Senhor Não traz dores A benção do Senhor nos enriquece Esse local é muito bom Já marcamos já para dezembro Estaremos aqui novamente Nosso próximo seminário Gostamos tanto que queremos mais Estamos chegando ao final E o Senhor tem para nós ainda Grande presente E o Senhor também tem uma grande presença Para nós Convido os irmãos a abrirmos Nossas Bíblias Atos Atos capítulo 6 Atos capítulo 6 Partindo o verso 1 Starting with verse 1 E assim diz a palavra do Senhor Ora naqueles dias Crescendo o número dos discípulos Houve uma murmuração dos gregos Contra os hebreus Porque as suas viúvas Eram desprezadas No ministério cotidiano E os doze convocando a multidão E os doze convocando a multidão dos discípulos Disseram Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus Se vamos às mesas Escolhem pois irmãos dentre vós Sete homens de boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais Constituamos Sobre este importante negócio Mas nós Perceberaremos Na oração E no ministério da palavra Glória a Deus Glória a Jesus E o presente do Senhor Para nós Exatamente isso Por uma revelação do Senhor Confirmado na consulta O grupo de pastores O Senhor revelou Ao Jampaná Os seguintes irmãos Marcos, Vinícius, Anastasio Da igreja de Aladeu Eu peço pro pastor Rogério Eu pedi o pastor Rogério Em nome dos pastores Em nome dos pastores Vem recebê-los Para receber Vinícius To come up front E também o Senhor te chamou Nosso irmão Luciano Mello Aleluia Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus A Igreja de Salve Luís A Igreja de Salve Luís Onde vir, Luciano? Onde vir, Luciano? A Igreja de Palma E de Porta Luz A Igreja de Salve Luís O presente dos irmãos aqui de Porta Luz A Igreja de Salve Luís A Igreja de Salve Luís Eis que vos chamei Para servir as minhas ovelhas Este é um chamado De servos Porque já temes Demonstrado Em vossos corações O amor pelas minhas ovelhas O cuidado As vossas intercessões Quero vos dizer Que esta é uma bênção É uma responsabilidade Que não vos sentis preparados Mas quero vos dizer E eu vos dou Todo recurso Eu não estou O recurso do meu Espírito De ser Espírito Sereis provados Lutas irão Mas desta posição Diante do vosso Deus Terei que vos darei vitória Amado Igreja Olhe E terceiro Pelos meus servos Porque necessito As vossas orações Cooperem Ajudem-os Porque eu os chamo Para servir a vós Porque eu te chamo Para servir a vós Vós Amém 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 Ajuda o poder Que em sua esposa Próxima Revestida de um rio Que o rio Enfalece O que o rio São as justiças Os alunos 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 Amém. 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 essa graça maravilhosa que tem nos alcançado a cada respirar nosso aleluia aleluia por esta festa gloriosa e que esta festa vai continuar na eternidade adoramos a ti por essas maravilhosas bênçãos que recebemos de ti abençoe cada um Senhor teu povo, tua igreja retorno aos lábios retorno às suas igrejas livra-nos reserva abençoe que esta bênção gloriosa possa ser retida em cada coração fortalece o teu povo para aquele grande dia glorioso que aguardamos em ti aceita nossa gratidão Senhor aceita ó Deus o nosso louvor adoramos a ti Senhor e em teu santo nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o amor incomparável o amor incomparável de Deus o nosso eterno e glorioso o poder as consolações e a comunhão gloriosa do Espírito Santo e Deus repouso sobre todos nós povo de Deus agora e até a volta gloriosa os irmãos pães eram sentados alguns avisos finais logo após avisos estaremos à disposição para oração pedimos que os diáconos estejam presentes para nos auxiliar e convidamos os deacons também para ajudar em oração a todos a paz do Senhor nós por gentileza deixámos os crachás ali no final onde os irmãos pegaram pela manhã nós temos ainda aqui do lado alguns sanduíches que os irmãos quiserem levar e frutas ali na frente também na saída e frutas que os irmãos quiserem podem pegar até dezembro dia 9 já reservamos aqui certamente meios antes estaremos passando a circular bem teremos um limite então os irmãos quando receberem a circular façam suas inscrições e vai ser um seminário maior outras igrejas também é importante não deixarmos o futuro um bom momento vai em 10 6 6 2 e 7 6 que que Amém. Amém.